Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano? Rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês a gameplay insana Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o campeão mais fácil de jogar do League of Legends, mano Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o Garen aqui na top lane, mano Eu tô trazendo esse campeão, rapaziada, porque eu vi um meme muito engraçado, né, mano Que é comparando aí as skills do Zed e do Garen pra matar um campeão, certo? Onde o Zed tem que fazer várias mecânicos, utilizar a sombra, voltar, ignitar, pular de volta no cara, acertar o clique, né, mano? Tudo certinho, enquanto o Garen só aperta dois botões, Q, E e R, tá ligado? Tipo, é muito fácil mesmo, tá ligado? Então bora que bora pra essa partida tentar trazer um bom jogo pra esse campeão Extremamente forte e extremamente fácil, mano Então bora que bora, rapaziada, Garen é um campeão aí, muito tranquilo Porque como eu falei, rapaziada, é muito fácil, tá ligado, jogar, mano Tipo assim, não tô falando jogar, tipo, jogar, ficar aí, ficar no jogo sem fazer nada Tô falando jogar, carregar, tá ligado? Tipo assim, carregar só descendo a teamfight, tá ligado? A única coisa que é importante é você acertar o early game, mano E não dar vantagem pro seu adversário, senão você vai ficar muito fraco, né, mano? Fica bem difícil de matar, tá ligado? Mas bora que bora pra essa partida, tamo contra um Renekton Não é nada fraco o Renekton, então vou ficar bem esperto com isso, tá ligado? Eu posso dar até um roaming já, viu? Porque a Wave tá super push e o Yasuo tá super avançado Nossa, o cara vai... ele tá entendendo, né, o Yasuo, quando me vê? Tomara que a Leblanc vá pra cima, porque eu tô arriscando muita coisa fazendo isso aqui Você pega, Matheus? Você pega, Matheus? Pego Boa, garoto Boa, garoto, tá bom Tudo de cover top agora Boa, rapaziada, pegamos uma kill já Como eu falei, o Garen é muito quebrado mesmo, um boneco muito ridículo, tá ligado? Porque, mano, você não faz nada e mata o cara, tá ligado? Tipo, você só fica girando, mano, e quezão na cabeça, tá ligado? E bem tranquilo Eu vou explicar pra vocês todos os kills do Garen, mas antes eu queria pedir pra você Deixar aquele likeão pra fortalecer E, é claro, se você não for inscrito no canal Se inscreva, que sua inscrição é muito importante, tá bom, família? Por dois motivos, já explico pra vocês, tá? Vamos aí Dar uma concentradinha agora, que eu tenho que pensar como que eu vou farmar isso aqui Não vou farmar nada Boa, tá bom, tá bom, tá bom, rapaziada Vou farmar de boa Como eu falei, se você não é inscrito não, já se inscreva É muito importante a sua inscrição Para que você receba aí o conteúdo que eu trago todos os dias no canal E, é claro, pra você também ganhar codiguinhos de RP Pra quem não sabe, rapaziada, todos os meses Eu dropo alguns codiguinhos para os inscritos, tá bom? De RP Aqui na descrição e também nos comentários Então, se você quer receber conteúdo de LOL atualizado E ainda ganhar um codiguinho, rapaziada Quando eu postar Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho Beleza, mano? Que aí, quando eu postar um vídeo ou um codiguinho Você vai ser notificado na hora e vai conseguir pegar Lembrando que é muito importante que você ative o sininho Pois o código é pros primeiros que pegarem, tá, rapaziada? E se você não ativar o sininho Você acaba perdendo aí pra outra pessoa E chega primeiro, beleza? Então Bora que bora E o que a gente fez com esse Renekton, rapaziada? Eu tô no over-extend aqui Não dei recall E a gente quase matou o Renekton no meio dos minions, tá ligado? É muito quebrado o Garen mesmo, mano E level 6 ele não vai clicar Vou explicar pra vocês agora Agora que você já se inscreveu Já deixou o seu like Ativou o sininho, né? Pra fortalecer Você quer encostar? Tô encostando, tô encostando, tô encostando Vou explicar pra vocês as skills do Garen, tá? Eu tenho o quê ainda? Tô sem ver, mas eu tenho o quê? Arrisca não, que eu tenho flash ainda Ele vai vir em mim, o Renekton Saiu dele, tá? Tô aqui já Tem smoke Tá bom Você mata, você mata? Ô, garoto, tá bom, tá bom, tá bom Vou voltar com o item bom já na mão Meio tranquilo O Diego tá aí, mas tá meio loo, né? Deixa eu pensar, rapaziada Eu acabei morrendo ali Por causa que ele conseguiu girar e curar Mas tá suave demais, fio O Grelvão tá com double kills já O Diego tá aí Boa Falou, o Renekton, mano Demorou, demorou A passiva do Garen é a perseverança, rapaziada Você vai se curar quando você ficar fora de combate Então é bem suave mesmo pra você ficar na lane Queijo dele é um golpe bufado Que causa silêncio e um dano absurdo O W você vai ganhar um shootzinho Que vai te ajudar a tankar um pouquinho mais E o Ezinho é o famoso Beyblade Vai girar causando dano absurdo Quebrando a armadura dos campeões em área, tá ligado? É bem forte mesmo E a ultimate é um dano massivo Que vai bustar o cara, tá ligado? Bem suave, rapaziada Vamos que vamos O Renekton não ganha de mim, eu acho Porque o que eu tenho de assistência é o mesmo que ele tem em kill Boa Nossa, cara, vacilei Cara, eu vacilei porque faltava um segundo pra eu pegar meu level 6, cara Eu não peguei, ó E acabei não matando ele, rapaziada Putz, que vacilo, mano Um segundo depois eu matava ele, cara Que droga, que droga Olha isso aqui, velho Acho que agora eu tenho que matar Agora eu vou matar ele, eu tenho que matar ele não Eu vou matar ele, rapaziada Porque agora ele vai dar over E eu vou só apertar R na cabeça dele, mano Na verdade, vai de base, mano Pô, que vacilo, rapaziada Eu tava contando com que meu minion matasse o minion dele pra eu pegar o 6 e apertar R Só que, infelizmente, eu não dei essa sorte, cara Acabei dando um azar, né, mano Um luck, rapaziada Vamos pro top agora, tá suave O nosso jogo é ir pra cima dele, rapaziada Naluca Ele vai morrer agora Agora eu peguei o 6 Ah, ele morreu Agora ele morreu Aí já até aceitou, já Boa, tranquilo Matei ele com facilidade Peguei 400 de gold Você viu como foi simples a play, rapaziada Eu não precisei fazer nada, tá ligado Só andei reto e matei ele, mano Ele deu over Assim como eu acabei dando over naquela hora Sem pegar meu level 6 Ele deu over agora Então, bem tranquilo mesmo Ali, rapaziada A minha ideia Era o meu minion matar O minion dele matar o meu E eu pegar o level 6, tá Era o meu minion matar o dele E pegar o level 6 Mas O meu minion não pegou, infelizmente, mano Tá ligado Aí não peguei o level 6 Porque eu me morrendo, infelizmente Faltou bem pouco Suave Viu só que sai, né, mano Certeza Demorou, demorou Tá, sei Tô full life ainda Vamos dar uma farmada aqui Vamos vazar aqui Porque o Diego pode vir aqui matar nós, mano Se quiser pegar Não, não, não Vazou Vazou Boa Tranquilo Ele fez dois itens importantes Então vamos começar a fazer dano já bruto O Diego tá aqui, certeza Não regras, não estaria me perseguindo até agora Ok O Diego tá bote Boa rapaziada Nice Já sacamos o item aqui do quebra-passos Pode falar, Matheus Bede calminha Achei que tava top, mano Suave Então vamos sacar o item do quebra-passos aqui Que é muito bom pra gente Pra gente poder Dar slow nesses caras, né, mano A gente tá igual o Renekton Agora a play é o seguinte Q-E-R Ignite, rapaziada Se não matar, matar Se não matar, não matou, mano Tem que nessa, tá ligado É a nossa melhor jogada Nossa, olha o dano que eu já dei nele, cara Porque deu bom que ele curou, hein Espera o E voltar Tem muito ruim na torre Tem não, né Dá pra ir top agora Acho que eu já tô Já tá solável Acho que ele viveu, né Eu mato com o que? Eu tô muito forte, mano Eu bursto ele, mano Se pá Se meu Q pegar, ele morreu Morreu Porf Play easy, rapaziada Como eu falei, mano É uma sede do Garenko É o mais fácil do jogo, mano Se apertar R, mata o cara Tá ligado? É um boneco muito fácil de jogar, mano Então bora que bora Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E vamos que vamos O Garen foi o campeão Que me tirou do prata, tá, rapaziada Garen e Fiora, mano Então utiliza esse campeão, mano Ao máximo que der Chega no Platinum Fica mais difícil de ganhar com o Garen Porque os caras sabem calterar Tá ligado, rapaziada Os caras ficam Boa Fica mais difícil de jogar Porque os caras meio calteram o Garen Decaita ele, tá ligado? Mas até o, mano Gol de 1 você consegue jogar de Garen suave, rapaziada Suave mesmo Suave na paz, mano E a ideia desse canal é trazer conteúdo Que possa te ajudar a jogar melhor, né, rapaziada E também trazer diversão, né, mano Entretenimento, né Então vamos que vamos Bora Recuou agora Recall Solta o pano extra alto Você solta? Solta Vai vir aqui pegar, mano Gostante Boa Mostra demais Quer matar o Renek? Ele tá no over Ele tá sem vida E sem mana Sem vida não Sem mana não É sem ult, cara Tem mana Calma 20 segundos minha ult, cara Também queria ir curindo Tem que tomar cuidado Tem o Ignite, mano Tá suave Vai mergulhar em você Boa 9 segundos ult, cara Vai morrer Vou dar flash que é ult, mano Agora eu vou passar Pra uma das plays mais fácil de Garen Que é essa aqui, ó Pronto Simples ou simples Flash que é, rapaziada Enquanto alguns campeões Tem uma mecânica absurda Tem que acertar tudo Garen se aperta Q, R, mano E o cara não tem como flechar Porque a ult é point and click E o Qzinho também Então, tipo assim É muito quebrado, rapaziada Ainda causa silêncio Então, tipo assim O cara não consegue usar Sei lá Um skill de cura Ou então um skill de vida Sei lá, tá ligado É muito quebrado, rapaziada Realmente é quebrado, mano A única fraqueza do Garen É que se o cara souber jogar contra É muito previsível a play, tá ligado Então, tipo assim O cara não vai ficar no range, tá ligado De ser jogado Estão bem fortes já Hum... Re-call agora Mano, quebra-passo, rapaziada É pra fazer aquela coisa bonita, né Ataque speed Corta a cura E dano Bora Pra cima deles, mano Boa, Greivão Ah... Eu fui pro outro lado, né Tem O boss tá sofrendo, hein, mano O Pantheon e o Sejuani O que é que eu faço? Não, já era É, o campeão bote pra caramba E os caras... Calmou Agora play mais simples ainda, tá ligado Tranquilo Auto-ataque Auto-ataque Aqui, rapaziada É ridículo mesmo Nossa, Conrado Tá muito fácil você fazer essa jogada Tá mesmo O Garen é quebrado, rapaziada Quebrado e fácil, tá ligado De jogar, mano Qualquer um consegue carregar Com esse boneco, mano Como vocês viram Eu só tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui com o Ignite já Só derrete isso aí, mano Tem Smiglas? Não Tá, era Eu tô aqui Eles não sabem, não Pode ter uma bosta Contra a Garen Pode ir Boa Triple kill aqui, rapaziada Sem fazer nada Tá ligado O boneco jogando pra mim Eu dou penta, hein Solta esse penta pra nós Ah, ele vai pra longe de mim Opa Quadra Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda É o penta, cara Bora, bora, bora Divers, divers, divers Tancas, tancas, tancas Penta kill, hein Não oficial, mas tá bom Rapaziada, já foi um penta killzinho Não oficial, tranquilo Na paz Tá, porra, o dragão voando Caralho, aparece a sombra do pantheon, velho Muito da hora, velho Do pantheon do dragão Boa, rapaziada Tinha mandado pra dar o R, cara Tá ótimo, cara Tranquilo Tô muito forte, rapaziada Agora a gente vai mandar um item de Acho que eu vou mandar um Deixa eu ver Um item de lutador Não sei, mano Dá um dano bruto, né, rapaziada Acho que eu vou mandar uma chuva de lâminas, né, mano Bolado demais Vai nos dar um daninho Vai ser bom demais Tá bom Tô com muito dano, rapaziada E eu não tô jogando bem, rapaziada Tô só, tipo, dando o quê Nos caras, tá ligado Tipo assim Garen é muito nojento, mano É assim que eu posso dizer, tá ligado Bora que bora Vamos pra cima dos caras agora Uma farmada no bot A gente encosta ali na região do Do AT2, né, mano Bora É oficialmente o campeão mais fácil de se jogar, mano No top, tá ligado Sem meme, rapaziada Vamos puxar aqui o bot Talvez não leve essa torre aqui com bastante facilidade Além de ele ser um campeão fácil Ele não gasta mana também, mano Tipo assim, é muito easy, tá ligado E tanca, né Fazendo dano eu tanco, velho O passivo dele te ajuda a explitar Onde você ganha vida, tá ligado É bem de boa jogar de garen Ó, minha vida vai encher Ó, minha vida enchendo, rapaziada Ó, minha vida enchendo inteira, mano Ah, os caras eu sou render Tá bom Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Eu sou Conrado Mito Manos Até o próximo vídeo Obrigado por assistir esse vídeo até o final Se esse vídeo bater mil likes Eu troco o próximo lugar De Double Gumes do Infinito Rapaziada, até o próximo vídeo, manos E foi